Olá pessoal, nosso tema de hoje será grandezas proporcionais, um assunto muito importante dentro de aritmética, certo? Que para o Enem você tem que saber isso aqui, é o seguinte, vamos ver agora grandezas diretamente proporcionais, o que é que diz, como é que eu identifico grandezas proporcionais? Primeiro, vamos dar uma olhadinha no que são números proporcionais, daí depois eu falo de grandezas proporcionais, o que são números proporcionais? Vem cá, eu digo que números são proporcionais quando a razão entre um grupo de números e outro grupo de números é constante, como assim? Eu posso dizer que 10, 15 e 20, eles são diretamente proporcionais a 2, 3 e 4, por quê? Porque essa razão é igual, essas razões são iguais, 10 dividido por 2, 5, 15 dividido por 3, 5, 20 dividido por 4, 5. Então, o que é que eu posso dizer daqui? Eu posso dizer que o grupo de números 10, 15 e 20, na realidade é uma sequência, nesta ordem, esses números 10, 15 e 20, eles são proporcionais, e notem, eu não falei diretamente, porque quando eu falo são proporcionais, subentende-se que é diretamente, são proporcionais ou são diretamente proporcionais ao grupo de números, no caso a sequência 2, 3, 4. Então, posso dizer, os números 10, 15 e 20 são proporcionais a 2, 3 e 4. Deu para entender? Por quê? Porque a razão 10 sobre 2 é igual a 15 sobre 3, que é igual a 20 sobre 4, quer dizer, a razão, respectivamente, do primeiro para o primeiro, segundo para o segundo, terceiro, são iguais. Então, no caso aqui, eu usei uma sequência de 3 números, mas pode ser a quantidade que você quiser. Se você pegar uma sequência de 10 números, ela é proporcional a outra sequência de 10 números, se a razão entre eles for constante, beleza? Essa razão, no caso, é 5. Todo mundo aqui é igual a 5. Esse 5 é chamado de razão da proporção. Beleza ou não? Então, essa razão aí dessa proporção é 5, dessa proporcionalidade. Tudo bem. Agora, o que são grandezas proporcionais? Como é que você identifica grandezas proporcionais? São grandezas, são medidas. Por exemplo, distância, velocidade, massa, comprimento, tempo. Então, tudo isso são grandezas. Então, veja só. Se você diz que eu vou fazer uma viagem entre duas cidades, e essa viagem tem, vamos dizer, 120... Não, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar meu carro, vou entrar na estrada e vou andar o tempo todo a 60 km por hora. Se eu andar durante uma hora, eu vou andar 60 km em uma hora, porque eu estou andando a 60 km por hora. Se eu andar em duas horas, eu vou andar 120 km em duas horas. Se eu andar durante três horas, eu vou andar 180 km em três horas. Isso aqui, se você prestar atenção, essas razões são iguais, porque eu estou dividindo exatamente quem? A distância pelo tempo. E essa distância dividida pelo tempo é quem? A velocidade, que é constante. Eu tinha dito que eu estava viajando a 60 km por hora. Então, eu posso dizer que quando você está andando a uma velocidade constante, a razão entre a distância e o tempo é igual. Então, eu posso dizer que a distância e o tempo são diretamente proporcionais a uma velocidade constante. Veja que o negócio é... Primeiro eu falei os números, simplesmente, números proporcionais. Agora eu estou falando como é que envolve grandezas proporcionais. Quer dizer que quando você está trabalhando em uma velocidade constante, quando você aumenta a distância, aumenta o tempo proporcionalmente. Se você dobra a distância, dobra o tempo. Triplica a distância, triplica o tempo. Então, eu posso dizer que a distância e o tempo são diretamente proporcionais, porque eles variam na mesma proporção, na mesma razão. Isso porque eu estou trabalhando com a velocidade constante. Outro exemplo. Eu vou comprar um objeto que custa R$ 5,00. Então, eu vou pagar R$ 5,00 para comprar um objeto. Mas se eu comprasse dois objetos, eu pagaria R$ 10,00. E se eu comprasse três objetos, eu pagaria R$ 15,00. E assim sucessivamente. Então, eu posso garantir que a razão entre o preço que eu vou pagar, o preço total... E a quantidade... É constante. Isso é o preço unitário. Então, veja só. Quando você vai comprar um objeto que tem um preço unitário fixo, R$ 5,00, quanto maior a quantidade, maior o preço total. Se você compra um objeto, custa R$ 5,00. Dois objetos, R$ 10,00. E assim sucessivamente. Então, eu posso falar que o preço total de uma compra de objetos é proporcional à quantidade de objetos que você compra. Quanto mais objetos você comprar, maior o preço que você vai pagar. Isso porque eu estou trabalhando com preço constante, né? Um preço unitário constante. Então, você tem que aprender a reconhecer grandezas diretamente proporcionais. Ok, pessoal? Então, fica claro. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando a razão entre essas grandezas é constante. A razão é a divisão. É constante. E na prática, a gente pensa assim. Quando um aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Tranquilo? Vamos lá, fazer um exercíciozinho sobre isso. Veja bem. Esse é um exemplo bem claro de divisão em partes proporcionais. Um prêmio de R$ 2,00 deve ser dividido entre os três primeiros colocados em um concurso. De forma proporcional à pontuação obtida. Notem que ele não disse diretamente, mas subentende-se. Quando fala que é proporcional, subentende-se que é diretamente proporcional. Se o primeiro colocado obteve 90 pontos, o segundo 83 pontos e o terceiro 77 pontos, a diferença em reais entre os prêmios, aqui tem direito o primeiro e o terceiro colocado, é igual a A. Vamos lá. Eu sei que cada um vai receber um valor proporcional à pontuação obtida. Então, quem tem mais pontos, recebe mais proporcionalmente. Se for o dobro de pontos, recebe o dobro do valor. Se for uma vez e meia, o ponto for uma vez e meia, o do outro recebe uma vez e meia. Então, é proporcional. Se é proporcional, quer dizer que a razão é constante. Veja só, são três pessoas. Então, existem três partes que eu vou dividir aqui. Eu vou dividir uma parte para o primeiro, uma parte para o segundo e uma parte para o terceiro. Então, eu vou chamar essas partes de A, B e C. Eu sei que a parte que A vai receber, mais a parte que B vai receber, mais a parte que C vai receber, vai dar o total do prêmio, que é 2 mil. Então, no caso A, B e C, eu estou chamando de A, B e C as três partes em que eu quero dividir o número 2 mil. Só que essas três partes, A, B e C, está dizendo, está sendo bem claro na questão, que tem que ser proporcionais, subintensos e diretamente proporcionais, a pontuação. Se é diretamente proporcional, a razão é constante. O que isso quer dizer? Que A é proporcional a 90. Eu já estou utilizando A como sendo a parte do cara que deu 90 pontos. Tem que ser igual a B sobre 83 e tem que ser igual a C sobre 77. E isso é constante. Quer dizer, isso é igual a um K. Esse K é justamente a razão dessa proporção. Veja só. É a razão desta proporção. Então, quer dizer que, quando você tem uma divisão em partes proporcionais, você quer dividir 2 mil reais em três partes. A, B, C. Então, A mais B mais C, 2 mil. E essas partes, segundo a questão, elas são proporcionais à pontuação obtida por cada um deles. Então, eu chamei de A a parte que cabe à pessoa que teve 90 pontos em primeiro lugar. No caso, B é do segundo lugar, com 83 pontos. E C, a parte do terceiro, que foi com 77 pontos. Então, é proporcional. Quer dizer que a razão é constante. E esta razão é sempre igual a um K. Daí, eu faço o seguinte. Existem vários métodos para resolver isso. Esse aqui é um. Existem outros. Então, cada um fica à vontade. Mas vamos lá, vou explicar um método. E, por sinal, eu gosto muito desse método porque ele também serve para inversamento proporcional. Certo? Então, vê só. Eu sei que A sobre 90 é K. Esquece esse B sobre 83 e C sobre 77. Pense assim. A sobre 90 é K. Então, quem é A? 90K. Eu sei que B sobre 83 também é K. Então, quem é B? 83K. E eu sei que C sobre 77 é K. Lembre-se que esse K é sobre 1, né? K sobre 1. Eu estou só para você ver. Colocando só umzinho aqui embaixo. Então, C sobre 77 é K sobre 1. Eu vou fazer C vezes 1, C. E 77 vezes K, 77K. Então, eu posso fazer isso sempre quando eu estou utilizando partes diretamente proporcionais. Só que o que é que eu sei? Eu sei que A mais B mais C é 2.000. Então, eu sei que eu posso somar. Veja só. Substituindo A por 90K, eu terei 90K mais B, que é 83K, mais C, que é 77K. E isso é 2.000. A suma disso daqui vai dar 250K. 90K mais 83K mais 77K dá 250K. E isso vale 2.000. Conclusão, K é 2.000 dividido por 250. Que, dividindo isso aqui, no caso, simplificando 200 por 25, dá 8. Eu acabei de descobrir que a razão dessa proporção aí é 8. Então, fica fácil agora descobrir que A é 90 vezes 8. Então, A vale 720. E isto é a parte do primeiro lugar, que recebeu, teve a maior pontuação. No caso, eu não vou nem encontrar B. Por quê? Porque se você olhar direitinho, eu quero certa diferença em reais entre o premium. Aqui tem direito o primeiro e o terceiro colocado. Então, o terceiro colocado é C. A parte do terceiro colocado é C, que é 77 vezes 8. 77 vezes 8 dá 616. Confere aqui, vai dar 560 mais 56. 500, 616. Exatamente. Conclusão. Quem é a diferença em reais entre os primos aqui tendentes? O primeiro e o terceiro colocado. A diferença que eu quero é 720 menos 616. Essa diferençazinha dá 104. 104 é a resposta, letra D. Então, a gente espera que com este exemplozinho a gente tenha aprendido como é que você divide em partes proporcionais. Ok? Tem um valor que quer ser dividido em partes proporcionais. No caso, proporcionais significa diretamente proporcional. Tranquilo? Vamos lá. Próximo exemplo. Próxima parte agora no caso é falar sobre grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos primeiro falar de números inversamente proporcionais. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte, que os números 2, 3 e 4, eles são inversamente proporcionais a... Vamos analisar aqui direitinho. 12, 8 e 6. Por quê? Porque o produto de 2 e 12, 3 e 8 e 4, esses produtos são constantes, são iguais a 24. Então, por essa frase aqui matemática, eu posso dizer que os números 2, 3 e 4, eles são inversamente proporcionais a 12, 8 e 6. O que significa dizer isso? Significa dizer que, quando um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Se você olhar, 2, 3, 4, 12, 8, 6. Se você olhar direitinho, o 2 e o 4, que fica bem mais fácil de você ver. O 4 é o dobro do 2 e o 6 é a metade do 12. Quer dizer, quando você aumenta ou um diminui ou outro. Por quê? Porque o produto fica constante. Então, por isso que a gente diz que é inversamente proporcional. Por quê? Porque quando um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Beleza? Então, isso aqui eu posso dizer que os números 2, 3 e 4, essa sequência de números, nesta ordem, esses números são inversamente proporcionais aos números, ou a sequência de números, 12, 8 e 6. Ok? 2, 3 e 4 são inversamente proporcionais a 12, 8 e 6. Tranquilo? Por quê? Porque o produto de 2 vezes 12, o primeiro vezes o primeiro é igual, o segundo vezes o segundo é igual ao terceiro vezes o terceiro. Tudo bem? Então, lembre-se que a gente viu agora que diretamente proporcionais a razão é constante. Não inversamente proporcional, o produto é constante. E o que são grandezas em inversamente proporcionais? São grandezas em que, quando um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Vou dar um exemplo. Imagine que o cara vai fazer uma viagem, você vai pegar seu carro e fazer uma viagem em uma estrada perfeita, que no Brasil existem muitas estradas perfeitas, 120 km por hora constante. Então, veja só. Se você... Desculpe. Uma estrada em uma viagem de 120... Uma distância de 120 km agora. Vamos fixar a distância. A distância é 120 km. Se você andar a 10 km por hora, você vai demorar que tempo? Se a estrada tem a distância dessa viagem a 120 km, a 10 km por hora, você vai andar durante 12 horas. Sim ou não? Mas se você andar a 60 km por hora, você vai andar durante 2 horas. Se você andar a 120 km por hora, você vai andar 1 hora, porque a distância é 120 km. Notem, se você multiplica 10 vezes 12, 120, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Esses resultados são iguais. Iguais a quem? Eles são iguais justamente ao 120, que é a distância. Quer dizer que quando você tem uma distância constante, certo? A velocidade e o tempo são inversamente proporcionais. Numa distância constante, quando você aumenta a velocidade, diminui o tempo. Quando você diminui a velocidade, aumenta o tempo. Então, eu posso dizer que V1 vezes T1 é igual a V2 vezes T2 e é constante. Por quê? Há uma distância constante. O produto entre a velocidade e o tempo são iguais. Tranquilo, galera? Próxima aula. Próxima aula. Nós faremos um exercíciozinho sobre divisão e partes inversamente proporcionais. Tranquilo? E daremos continuidade ao nosso assunto. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de